Boa noite, queridos. Quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Queridos, minha esposa está assistindo uma série chamada The Crown, A Coroa. E ela me contando sobre essa série, a gente começou a pensar na linha sucessória do trono da rainha da Inglaterra. E conversando sobre essa história, a gente se lembrou de Edward VIII, ou Eduardo VIII, que então era o rei, o tio da rainha Elizabeth, era o rei da Inglaterra. E diz a história, consta na história, que ele foi rei por 11 meses. Por 11 meses, Eduardo VIII foi o rei da Inglaterra. E ele se apaixonou por uma repudiada, uma mulher que não combinava com o reinado. Especialmente naquele tempo. Wallace, Wallace Simpson, uma duquesa, ela já tinha se divorciado duas vezes. E Edward se apaixonou por ela. Não combinava o rei da Inglaterra se relacionar com esse tipo de mulher. E começou as conversas. O que acontece? Edward abdica do trono. Ele abre mão de ser rei. Ele abdicou do trono da Inglaterra. E toma posse, então, o irmão dele, que é o pai da rainha Elizabeth. E ele fica um tempo de reinado. E com a morte dele, sobe a rainha Elizabeth. O que a gente conhece? Acho que o reinado mais longo que tem na Grã-Betanha é ela, a rainha Elizabeth. E eu me lembrei, conversando com a Ananda, eu me lembrei dessa história, por causa do tema da nossa meditação. Dessa noite. E o tema de Natal. Porque, por alusão e por comparação, é muito parecido com o que a gente vai ler nas escrituras hoje. Um rei abdicando de um trono, de uma honra, de um glamour, por causa de gente que não tem uma reputação boa. Uma divorciada por duas vezes. Ele abre mão disso e vira um homem comum, para poder, por amor, se entregar a essa mulher. Pensando nessa história, eu quero te convidar para a gente ir juntos na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Nós vamos ler do versinho 5 ao 11. Filipenses 2, do 5 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos e vamos fazer uma oração. Meu Deus querido, Pai amado, a gente está aqui como igreja, juntos, literalmente tremendo, tremendo, diante das coisas que a gente sabe que o Senhor pode fazer. O Senhor pode, nessa noite, como o nosso pastor orou aqui, visitar causas particulares. O Senhor conhece bem as histórias, os corações, gente que está precisando de um puxão de orelha, gente que está precisando de um encorajamento, gente que está precisando de esperança, gente que está precisando do Senhor. Então, passeia aqui, nessa igreja do Senhor, visita os corações. O Senhor tem as chaves de lugares que nem a gente sabe que as portas estão fechadas. Então, vai entrando pela nossa mente, pelos nossos corações, para que o Senhor faça aquele santo estrago que o Senhor costuma fazer quando a Tua Palavra é pregada e o Senhor invade a nossa história. O nosso pedido é o que também o irmão orou aqui, do louvor. Que o Senhor nos dê o fôlego necessário que a próxima semana vai exigir. É agora, é agora que o Senhor fala conosco, e essa semana, então, vai ter que nos aturar, porque a gente vem cheio do Senhor para ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Queridos, eu queria, então, meditar. A partir dessa passagem, com vocês, pensando no Natal, e eu dividi aqui em quatro lições rápidas. Eu chamei assim, Jesus vivia, Jesus veio, Jesus vindicou e Jesus venceu. Jesus vivia, Jesus veio, Jesus vindicou, Jesus venceu. Pensando nessa primeira lição, a partir do texto que a gente leu, esses dois primeiros versos, o primeiro clama uma aplicação em si, de tudo que a gente vai ver, especialmente o segundo. Então, em Filipe, esses dois, cinco e seis, a minha tese é essa. Jesus vivia, e a gente louvou isso aqui hoje. Dizem os versinhos assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Atenção. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A proposta aqui do texto é que, então, antes de tudo acontecer, Jesus não tinha sido uma pessoa secreta e silenciosa. Cadê Jesus na história? Até começar a coisa toda, até os planetas tomarem forma, até galáxias se espalharem no espaço, até tudo acontecer, onde é que estava Jesus? O texto diz que ele sempre existiu. Jesus é. Então, ele existia. Há um texto de Colossenses que diz, Tudo foi criado por meio dele, e para ele. Ele, atenção, ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Então, o Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, ele não se inaugura na encarnação. Onde que estava a segunda pessoa da trindade? A segunda pessoa da trindade é. O nosso pastor leu aqui, em João, na nossa liturgia, Ele é. O verbo estava no princípio, ele já existia. Jesus existia antes de começar a coisa toda. Por isso, essa primeira tese, baseado nesse versinho de Filipenses 6, que Jesus vivia. Jesus não chegou àquele dia, à manjedoura, com a inauguração da história dele. Jesus existe. As três pessoas da trindade subsistem sempre, eternos. E Jesus também, como a segunda pessoa da trindade. Nele, tudo subsiste. Antes da gente, antes dos pais da gente, antes dos avós da gente, antes dos dinossauros, Jesus envia. Jesus é. Onde que ele estava antes de começar a coisa toda? Jesus é. Ele já existia. E há um versinho de Efésios que diz assim, que ele nos escolheu, ou nos amou, há versões que dizem assim, ele nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. E o meu coração vai esquentando, porque a palavra fica boa para mim e para vocês. Porque então esse Jesus, mas essa pessoa então existia? Existia. Não depende da sua cabeça entender para ser verdade. Porque às vezes dá câimbra no seu cérebro. Como assim, Carlitos, ele existia? É porque a sua cabeça não foi feita para entender tudo. Basta confiar no que ele está dizendo. Então Jesus era. E esse versinho diz que antes da fundação do mundo, quando que começou a história? Jesus era, e está dizendo o versinho que ele já tinha me amado e te amado. Amado seus, ele nos amou antes da fundação do mundo. fazendo uma aplicação muito pessoal. Dessa parte de um Jesus que já existia. Jesus já existia. E antes de começar tudo, então pensa até chegar em você. Quanto tempo não passou? Quanto tempo não demorou? Desde a eternidade, ele nos amou antes da fundação do mundo. Quanto tempo de planeta tem até chegar em você, no seu CPF? Muitos anos. Muitos anos. Diz o texto que ele nos amou antes da fundação do mundo. Se fosse para ele deixar de te amar, ou enjoar de te amar, ele já teve tempo bastante para desistir de você. Não teve, não? Porque nessa soma de tempo que ele nos amou antes da fundação do mundo, então ele já poderia ter falado, hum, não. Não vai dar, não. Amar ele desse jeito? Não tem lógica. Pois sim, então. É verdade que Jesus existia. E sempre existiu. E um outro texto diz que ele nos amou antes da fundação do mundo. A minha proposta é, se ele nos amou há tanto tempo atrás, nesse percurso todo, era para ele ter desanimado de você. Se ele não desanimou, é porque ele vai te amar até o final. Então ele ama independente de você e de mim. E aí tem um outro versinho super famoso do Salmo, que diz que ele nos viu uma substância ainda informe. Salmo 139,16. Ele nos viu ainda quando nenhum dos nossos dias existiam, mas ele tem todos bem contados e determinados. Então, apesar dele saber quem você é, e aqui é que dá o amor. Aqui é que causa um fogo no coração da gente. Sabendo quem que você é, o que ninguém sabe, ele sabe, ele te amou a si mesmo. Desse jeito que você é. Então ele te ama, apesar de você ser como você é. Como é que dorme com um barulho desse? Então, sabendo que você é desse jeito, vem um Deus, que se fez homem, e ele te ama, desse jeito que você é. Como que pode um negócio desse? Isso é o evangelho, irmãos. Ao perceber, ao você se dar conta, que podrão como você é, que louca como você é, um Deus te amou tanto assim, o seu coração derrete em transformação. Você fala, não tem jeito então de eu não mudar. Você sendo prostituta, você sendo feia, você sendo traidora, você sendo invejosa, você sendo ladrão, você sendo um adúltero, você sendo o que for, ele te amou. Aí o que você faz? Não tem lógica. Eu fazendo tanta coisa errada, e ele me ama assim? Ele me ama antes da fundação do mundo. Muda. Um amor desse causa constrangimento na gente. Aí a gente muda. E fala, como que ele me ama assim? Esse Jesus, que sempre existiu, a gente está falando de antes de encarnar, antes do Natal chegar, ele já nos amava. Desse jeito que você é. Desse jeito que eu sou. Isso tem que causar uma mudança em mim e em você. Não dá para ser desse seu jeito aí até o final, em nome de Jesus. Tem que mudar, diante de um amor, desse tamanho, desse tipo de Deus. Há teólogos que vão pintando essa presença do Senhor Jesus, se a gente pensar, a gente pensou bem antes de tudo começar, mas pensando que tudo começou, e no balé ali da história do Antigo Testamento, pelo Antigo Testamento, porque Jesus vai aparecer no Novo Testamento. Então até ele encarnar, até o Natal começar, aonde estava Jesus na história do Antigo Testamento. Aí os teólogos pintam ele, aparecendo aqui como segunda pessoa da trindade, em vários momentos. Alguns deles, ou bem no começo, tem gente que diz que o próprio Jesus é aquele que caminhava no Jardim do Éden. Porque esse Deus que se revela é a segunda pessoa da trindade. Normalmente associada ao anjo do Senhor. Era ele que passeava no Jardim do Éden. Ou então, em outros episódios, como quando aparece o episódio da sarça, que Moisés está cuidando das ovelhas do sogrinho, dele e de repente uma sarça em chama que não consome aquele arbusto. Então ele vai se aproximando e diz uma voz, que era o anjo do Senhor, eu sou o Deus. Ali era a segunda pessoa da trindade, muito antes da encarnação de Jesus. Mas aparece uma visão, uma teofania, e ali era a segunda pessoa de Jesus. Ou a história mais clássica, fabulosa. Três meninos, crentes, que não se curvavam diante de outros deuses, é feita uma estátua, dizendo para eles adorarem, eles não adoram, e a pena era, vamos jogar vocês no fogo. A gente vai jogar vocês dentro de um fogo, de chama bem quente. Jogam os três meninos dentro daquele fogo, Sadraque, Mesaque, Abednego, e no meio do fogo, o imperador diz, o rei diz lá de fora, quem que é o quarto homem da fornalha? Quem que é aquele que está lá dizendo, quem falou foi a boca de um ímpio, alguém que não era de Deus, reconhecendo uma figura humana, uma quarta pessoa, no meio daquele fogo. Quem é? Ele faz a pergunta, quem é o quarto homem da fornalha? Jesus vivia. Jesus sempre existiu. Jesus é Deus, nós cantamos isso aqui, e nós lemos isso aqui na escritura, ele sempre viveu, ele sempre existiu. E agora, cadê Jesus? A gente falou do para trás, mas não dá para deixar de falar um pouquinho pela frente, ainda que o nosso tema seja, Jesus vivia. Onde está Jesus agora? Ele continua vivo. Ele está à direita do Pai. Vários textos dizem isso. Ele está à direita do Pai, reinando, e ele continua sendo Jesus, ou nos meus dialetos aqui, Jesusando. Ele está lá, intercedendo por mim e por vocês. Amém, queridos? Deixamos aqui então essa primeira parte, Jesus veio, e queria passar, Jesus vivia, para essa segunda verdade, que me parece que está aqui também na nossa meditação, que é, Jesus veio. Jesus vivia, ele é Deus, Jesus veio, e veio como homem. Jesus veio. Olha o que diz o versinho 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Queridos, a história do tempo, a gente pode comparar ela, a um grande tanque. Um tanque, uma caixona d'água, eterna, um negoção grandão. E na história do tempo, diz a palavra de Deus, que tinha que encher o tanque do tempo, até, até a boca. Quando encheu-se então, a história do tempo, até a boca, diz um texto bíblico, que na plenitude dos tempos, deu. Ora, quem encheu até a boca, um tanto de tempo, que na conta de Deus, era a plenitude dos tempos, até aqui, diz o texto, que na plenitude dos tempos, Jesus veio. Ele veio. Quando que Jesus veio? Nessa história que a gente conhece. No ano que ele veio, no lugar que ele veio, da mãe do pai que ele veio. Por que que ele veio naquele dia? Deus decidiu. Na plenitude dos tempos, segundo a conta de Deus. Quem que sabe essa plenitude? Esse horário. Quem que decidiu? Deus. Pelo conselho da sua própria vontade. Porque Deus é Deus. Ele não tem que pegar conselho com ninguém. Ele é Deus. Na plenitude dos tempos, segundo a conta de Deus, ele fala, chegou a hora, meu filho. Você que é, você que é Deus comigo, vai. Então ele envia. Agora a gente viu, não só que Jesus vivia como Deus, agora Jesus veio, e ele vem como homem. Então ele que no começo, e a gente louvou aqui, criou tudo. Criou plantas, criou patos, criou planetas, criou Plutão. Ele veio no embrião, no útero sangrento de uma mulher, por nome Maria. Deus, aqui da câmara no cérebro de novo, sendo Deus, veio embrião, zigoto, no útero de uma mulher. de nome simples, Maria. Casada com outro nome simples, José. Queridos, uma analogia muito ridícula, que é esse Deus que já era, e que é difícil a gente entender, como é que encapsula, tanto poder, tanto Deus, dentro de um embrião. É difícil entender, quanta coisa caber, em tão pouco espaço, para então se desenvolver, e Deus se fazer homem. e eu vivi um pouco, de uma experiência como essa, exemplos são sempre horríveis, porque a verdade, é a história do evangelho, que foi o nascimento do meu filho, a chegada do Luca, o meu filho. Porque, na verdade, a gente não conseguia ter filhos, então, precisou pegar o meu material genético, com o da Nanda, misturar, dar certo e congelar. A gente congelou. Então, tinha ali, pela vontade de Deus, porque outros não tinham, outros embriões não foram válidos, a gente tentou outras gravidezes, que não progrediram, mas uma dupla dessa, um embrião desse, que estava encapsulado, congelado já há algum tempo, de repente, implantado no útero da Nanda, virou um menino, que vocês veem, atrapalhar culto aqui, vez por outra. Ele estava, então, esse menino, que agora a gente está vendo, e o corpo está desenvolvendo, ele estava dentro de uma lata, literalmente. Eles entregam a lata para a gente depois. Um embrião, encapsulado, por anos, o nosso Frozen. Ele estava lá. e de repente, tanta vida, tanto Luca, despertando tanto amor. É difícil entender o Evangelho, mas Deus sempre existiu, então, na vontade de Deus, tinha um Luca lá, que no tempo que ele quis, é agora. E esse menino veio. Então, Deus existia, muito diferente disso, mas ele encapsulou ele no embrião, na barriga de uma mulher chamada Maria. Não tem lógica. Eu aproveito para fazer um parênteses aqui, para contar um negócio para vocês, que agora, essa igreja vira a Assembleia de Deus. a Fernanda está grávida de novo. Se não podia contar, meu bem, foi mal. Tinham mais dois embriões, nós colocamos os dois em silêncio, e pensamos, Deus já fez um milagre, não precisa fazer outro, eis que o raio caiu de novo no mesmo lugar. Então, daqui a pouco, a gente bagunça mais o culto aí, está chegando mais gente aí, em nome de Jesus. Deus veio, Jesus veio, Jesus vivia, Jesus veio envolvendo as três pessoas da trindade, foi o pai que enviou, diz a Bíblia, o pai enviou o filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho no gênero. E o filho, o que ele fez? Encarnou, a segunda pessoa, encarnou. E o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo gerou. Foi ele que deu um abraço em Maria. Não teve relacionamento sexual com José. Não podia ter. Porque essa semente, todo filho de gente que nasce de gente, nasce sujo, nasce pecador. Você vê que esses meninos, o meu está lá, você não ensina, e coisa errada ele faz. Coisa certa, é uma luta para fazer. O que é isso? É uma semente do mal, que vem no chip. Já vem assim. Então, qualquer pessoa que nascesse de uma união de homem e mulher, daria trabalho, não tem Deus. O que precisou fazer? Mas precisava ser homem. Nosso pastor pregou isso aqui de manhã. O negócio, a equação era delicada, porque quem ofendeu a Deus, foram os homens. quando desobedeceram o jeito de Deus. Desonraram a Deus. Mas então foi esquisito demais. Eu já contei isso para vocês. Se eu dou um tapa na cara do meu irmão, a penalidade é uma. Se eu dou um tapa na cara do meu pai, a penalidade é outra. Se eu dou um tapa na cara do governador, a penalidade é outra. Se eu dou um tapa na cara de uma governadora, sendo mulher, vai piorando à medida que você sobe em grau de autoridade. Quando nós pecamos, nós temos um tapa na cara de Deus. Eu não quero viver desse jeito do Senhor, coisíssima nenhuma. Deixa eu viver do meu jeito. Então a ofensa foi contra Deus. Mas quem que fez a ofensa? Foram os homens. Então a equação é essa. Precisa pagar então por essa ofensa alguém que seja homem, mas para aguentar o tapão de volta de Deus, com a ira de Deus, pela ofensa, tem que aguentar um tapa eterno, um tapa celestial, um tapa de Deus. Como é que aguenta? Deus resolveu a equação. Ele junta no útero de uma mulher, com o abraço do Espírito Santo, Deus homem. Não deixou de ser Deus, não deixou de ser homem, agora vai dar para pagar esses seus pecados aí. Foi por sua causa. Foi por minha causa. Então a trindade envolvida nisso, ela vem e Jesus veio na plenitude dos tempos. Há um versinho que a gente lê hoje de manhã, no culto pela manhã, que diz assim, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por que que Natal existe? É fofinho a gente cantar, mas Natal existe por causa do seu pecado. Foi por sua causa que precisou Deus descer na terra. Se você não fosse pecador miserável do jeito que você é, esse jeito seu, insistentemente, pecando e desobedecendo, vivendo do seu jeito. Não toma consciência nem do que é fé, ou se Deus existe, ou como que é o jeito dele. É por isso que ele veio. Só tem Natal. Aqui quando eu falo os pecados deles, é o seu pecado, tá? Às vezes lê, né? Os pecados deles. E logo a gente quer de alguém aqui, né? É o seu, irmão. É o seu pecado. É por causa desse seu jeito. Só tem Natal. Jesus veio por causa dos pecados deles. Do seu e do meu pecado. Queria dizer, eu meditando, e vocês sabem que eu gosto muito de Spurgeon, meu melhor amigo morto, e eu li uma meditação dele que eu queria tomar liberdade de ler para vocês. A gente tentando pensar na tristeza que não foi no céu o dia que Jesus teve que deixar a glória, como a gente falou naquela história do começo, abdicar do trono, deixar a glória de Deus para vir ser zigoto, para vir ser gente nesse planeta. Pensa que angústia que não teve no céu. Que tristeza que não foi a segunda pessoa da trindade ter que sair de lá, daquele balé celestial. Então, se o dia que os anjos caíram, que Satanás foi expulso do céu, deve ter sido um dia muito solene, um dia muito triste, por isso Satanás existe, ele se rebelou contra Deus e é mandado à terra e depois preso em cadeias, eternamente no inferno. Pensa o dia que Jesus desceu do céu. E aí Spurgeon faz aqui como se fosse uma história. E ele diz assim, anjos se reúnem em volta para ver o Filho de Deus tirar suas vestes. Colocou de um lado sua coroa e disse, pai, eu sou o senhor de tudo, bendito para sempre, porém, vou deixar minha coroa de lado e serei como os homens. Ele se despoja de sua veste brilhante de glória e diz, pai, colocarei uma roupa de barro da mesma que os homens usam. Logo, se despe de todas suas joias com as quais é glorificado, coloca de lado seus mantos bordados de estrela e sua túnica de luz para se vestir com a roupa simples do campesino da Galileia. Quão solene deve ter sido esse dia? Em seguida, você pode imaginar a separação, os anjos servem ao Salvador ao largo das ruas de ouro, até que se aproximam das portas quando o anjo grita, levantai as vossas cabeças, ó portas, levantai-vos, ó portais eternos, está saindo o rei da glória. Queridos, nesse dia, eu penso que os anjos choraram. O Senhor Jesus desce e vem no ventre de Maria e é fácil a gente ver como é Deus remendando uma história que estava torta. A ofensa primeira foi feita por uma mulher no Jardim do Éder. Então, uma mulher comeu o fruto maldito que causou esse rasgo de pecado até aqui. Como que Deus vem? Deus vem como o fruto bendito de uma mulher. Ele escolhe o ventre de Maria para começar tudo de novo. Aqui já me dá vontade de conversar com vocês sobre as nossas lutas. Queridos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se a história do Evangelho conta que através da mulher o pecado entrou no mundo e o Senhor Jesus volta e começa a história através de uma mulher, não tem como o seu e o meu erro vencer o poder de Jesus. Ele vem remendando e costurando tudo. Então, aonde abundou o pecado, o seu erro, a sua desobediência, o seu jeito, tem uma força mais forte que pode derreter o meu jeito e o seu jeito. Há uma força, há um poder fora de nós que quando invade a minha e a sua história, ele pode mudar o meu e o seu jeito. Ele fez isso a partir de Maria, causando cura e mudando tudo. E aí eu fui me lembrando do cenário da vinda de Jesus. Ele vem aonde? Ele vem num coxo. E eu que fui curtir, criado muito em fazenda, um coxo, os que eu vi eram de madeira. O que ele vê era um coxo de pedra. O coxo de pedra. E esse coxo estava aonde? Dentro de um curral que ficam os animais. Quem já viu um coxo de pedra e já viu um curral e sabe o cheiro que tem, é fácil também vendo e tentando fazer uma aplicação pessoal. Porque se o Salvador, esse Deus que a gente pintou, muito eterno, muito grande, muito Deus, vem no ventre de Maria, nessa mulher, símbolo da primeira que comeu o fruto maldito e agora recebe o fruto bendito, e ele vem num coxo de pedra, se ele se habilitou a vir num coxo de pedra, o que dirá ele nessa noite não visitar o seu coração de pedra? Se não tinha um jeito aí, se você acha que sim, mas eu não creio nessas coisas, Carlitos, ele veio num coxo de pedra, ele dá conta de quebrar o seu coração de pedra. Ele pode, ele tem poder para isso. E se ele veio num curral com o cheiro do que os animais fazem, com o chão pegajoso do que os animais fazem, e ele elegeu esse lugar para vir, é porque então não há nojeira, não há pecado, não há sujeira demais do seu coração que ele não esteja disposto a entrar no esgoto da sua vida e falar, eu vou dar um jeito nisso aqui, porque ele veio para salvar os dele, dos pecados dele. Jesus veio, queridos, ele veio. Me chamou a atenção também, eu querendo aqui esgotar um pouco dessa história da vinda dele, que no momento da vinda dele, na história da vinda dele, é dito que foram visitá-los e receberam a notícia pastores e magos. E também é fácil a gente ver a história da nossa vida. São dois tipos de pessoas, talvez. Os pastores, simplesinhos, os pobres. Então Jesus se revelou aos pobres, aos simplesinhos. Então se você acha coitadinha demais, você se acha feia demais, você se acha perdido demais, você se acha zé ninguém demais, ele veio aos pastores, aos pobres de espírito. Ele pode te visitar, ele pode chegar, pode ser Natal hoje no seu coração, não espera dia 25, pode ser hoje, pobre de espírito, desanimada, sem coragem na vida, depressiva. Ele pode, ele veio para os pobres. se você é pobre de espírito. Mas ele veio também para os magos, que eram os ricos, que trouxeram ouro, incenso, birra, os ricos, que o próprio texto diz que parece que é impossível chegar no coração dos ricos. Eles têm muitas lanchas, eles têm muitos cômodos, eles têm muitos relógios, eles têm muitas joias, eles não precisam de nada. Impossível conseguir chegar um Jesus desse no coração deles, pois os magos vieram e chegaram também. Ele se apresentou a ele também. Então o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Deus pode salvar aqueles que se acham soberbos demais, ricos demais e que não precisam de nada. Precisa. Precisa de Jesus. Como a gente ouviu aqui também hoje de manhã. A nossa ânsia maior não deve ser por uma vacina. A vacina nos cura, mas no final da vida você vai para onde? Se você não crê em inferno, eu não quero estar no dia que terminar a sua vida. Porque aí você vai ver que vacina que você precisava. E não era contra essa gripe, vou apelar, gripezinha. Você precisa de outra coisa. Você precisa de outra coisa e Jesus veio para isso. Para a gente não se delongar, vamos para a nossa terceira parte dessa divisão que a gente fez. Jesus vivia, Jesus veio e aqui a tese que eu divido com vocês é que Jesus vindicou. Então se na primeira Jesus vivia e a proposta é que ele sempre foi Deus, na segunda Jesus veio, então ele veio como homem, aqui a gente está dizendo que Jesus vindicou, ele venceu, ele foi o servo. Ele pagou o preço. E aí a gente vai ler o versinho de Filipenses 2, 8 que a gente já leu. Vamos ler mais uma vez, diz assim. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus vindicou. Há um pastor chamado Jonas Madureira que ele me explicou mais ou menos essa história da humilhação de Jesus. Porque é difícil entender o Deus glorioso se esvaziar e se humilhou e se fez em forma de homem. E aí ele explicando essa humilhação, ele diz que às vezes a gente associa como o ápice da humilhação à cruz. Se perguntar onde que Jesus se humilhou, normalmente o nosso raciocínio pode ir direto, não, a maior humilhação foi na cruz. Na cruz ele se humilhou, ele pagou o preço. Mas então ele fala que na verdade, como o texto diz, começa na humilhação dele se fazer homem, e isso culmina também com a cruz, obviamente. Mas se fazer homem foi também parte e o começo de uma grande humilhação. Então ele se humilhou, diz o texto, e ele se fez figura humana. Então a humilhação foi Deus, sendo Deus, se fazer em figura humana. E é engraçado que no começo do texto a gente leu para a gente ter o mesmo pensamento de Cristo e que a gente deveria se humilhar. E aí a gente pensa, mas se Deus, sendo Deus, a humilhação dele foi virar gente, o que é que eu e você somos? Gente. Então, irmão, me desculpe bater sem anestesia. Nós já somos humilhados. É isso aí. A gente é ser humano. Se Deus, se humilhando, vira gente, aonde ele desceu para se humilhar é aonde eu e você já estamos. A gente é gente. Então a gente já é humilhado porque somos seres humanos finitos. Não somos onipresente. Não somos onipotentes. Não podemos fazer nada. A gente não dá conta de fazer o que quer. O que a gente planeja a gente não faz. Então estamos humilhados. Eu acho que ter o sentimento de Jesus é mais aqui no nosso caso as avessas. Eu acho que a gente se acha deuses. É esse é o qual, porém. Ele, sendo Deus, se humilhou e se fez em carne humana como homem. Agora eu e você, sendo homem e mulher, a gente se acha deuses. Aí sim, a minha humilhação e a sua é para de viajar. Você não é a dona do pedaço. Você não é Deus de nada. Você não dá conta, como eu falei aqui, de cumprir uma agenda de coisas que você planeja. Então a nossa humilhação é parar de ousar algo impossível que é tomar o lugar de Deus. E há uma outra explicação para a gente também tentar entender como que essa humilhação de Deus, sendo Deus, se fazendo homem, ele como servo, vindicando os nossos pecados. Deus deixou de ser Deus quando ele se fez homem? Não. Como? E aí um pequeno exemplo é que se o meu pastor tivesse uma Ferrari vermelha, linda, modelaço de Ferrari, e eu peço emprestado, pastorzão, deixa eu dar uma volta na Ferrari. Por favor, nunca tive um pastor que tenha uma Ferrari. Aí ele me empresta a Ferrari e eu vou tomar um açaí no pontão com a Ferrari do pastor. Só que a Avenida das Nações, ali em algum lugar, está em obras e está uma lama só. Então eu passo com a Ferrari do pastor por muito ona lama. E agora ela fica vermelha, não pela cor, mas pela lama. Então ela está muito, muito, muito suja. Eu pergunto a vocês, quando eu entrego de volta a Ferrari para o meu pastor, ela deixou de ser Ferrari porque está suja? Não. Ela continua sendo a Ferrari, mas ela está suja. Quando o texto e os teólogos tentam ousar explicar a humilhação de Deus, é exatamente isso. Quando Deus se faz homem, ele não deixou de ser Deus nem uma trisca, nem um minuto. Só que a humilhação é ele se permitir sujar. É ele se autorizar a entrar no curral e falar, eu vou. Eu faço o trabalho sujo. Mas ele não deixou de ser Deus. Ele se permitiu sujar. Então Deus, ao se tornar homem, ele se humilha se fazendo servo nesse tipo de humilhação em carne humana. Mas o texto diz que ele se fez homem, mas sofreu a morte e morte de cruz. E a gente se lembra de outra história bíblica que ilustra bem isso, que é quando o senhor velhinho barbudo acorda o filho dele ainda cedo, bem cedo, talvez antes do sol. Eles tomam ali talvez um café e pegam umas coisas para um holocausto, que eles iam fazer um sacrifício. O menino é um jovem, bonito, seu único filho a que ele amava. Eles saem antes da mãezinha acordar, talvez, e caminham por três dias para fazer um sacrifício, um holocausto. Que tinha que ter um cordeiro, tinha que ter um fogo, tinha que ter uma lenha, tinha que ter um cutelo, tinha que ter todo o processo para fazer um holocausto, que era o sacrifício do jeito que era feito no Antigo Testamento. Três dias andando, os servos com ele, chegam ao pé de um morro, em algum lugar aqui, os servos esperam, ele sobe, ele e o pai, e o filho faz uma pergunta, porque estava na hora de preparar o sacrifício, ele pergunta, papai, cadê o cordeiro do sacrifício? E o pai diz, Deus proverá, Deus proverá. Então ele começa a preparar e o pedido de Deus era que ele entregasse aquele filho dele, um filho que ele esperou tempo demais. A história você conhece, é Abraão e Isaac. Então ele talvez amarra a mão do filho dele e faz aquela atadura ali, um nó bem cego, coloca ele em cima de uma pedra e está preparado para oferecer o próprio filho como sacrifício. Ele levanta o cutelo que sacrificaria o filho para ele depois então queimar como oferta ao Senhor e o que acontece? Vocês conhecem a história? Berra um cordeiro com os chifres presos no arbusto e Deus envia uma voz do céu dizendo, não faça isso. Então teve um substituto que salvou Isaac enquanto Abraão obedecia e um cordeiro amarrado pelos chifres pagou o preço no lugar, Deus proveu um substituto, um cordeiro. era uma pintura do evangelho. Esse Jesus que se fez servo, ele não estava preso pelos chifres, mas ele foi preso por pregos, por cravos na cruz do Calvário. Por que, Carlitos? Por sua causa. O Isaac era você. O preço do nosso pecado é a nossa morte, é o sofrimento eterno. Mas Deus, nessa humilhação, ele manda o próprio filho dele por causa do seu pecado. Pode olhar o arbusto aí do lado. Está Jesus sacrificado no seu lugar. Humilhação de morte e morte de cruz. Todos os mártires quando entregavam a vida crendo em Jesus, mártires que a gente lê na história, nenhum deles ouviu o que Jesus ouviu quando ele entregou a vida dele por mim e por você. Nenhum deles ouviu isso. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nenhum ficou sozinhão assim na hora do sofrimento. Estevão, o primeiro mártir, o diácono Estevão, que está escrito na Bíblia, diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele viu. E a gente falou, e tem um texto que diz que o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Há teólogos que fazem teologia disso. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Mas quando Estevão, sendo apedrejado, não foi desamparado como Jesus foi e diz que ele viu o Senhor Jesus de pé. Como se levantando, fazendo a função que ele faz por mim e por você agora do lado de Deus, intercedendo por ele. Talvez dizendo, é o nosso Estevão, Pai. Foi por ele. Foi por ele que eu morri. É isso mesmo. Mas quando Jesus paga o meu e o seu pecado, ele escuta isso. Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Cri, cri, cri. Por quê? Por causa do meu e o seu pecado. Não tinha ninguém por ele lá. Ele se entregava por mim e por você. Queridos, quando a gente morre, a gente morre por a gente só. Você morre por você. Você morre por uma morte única. Você morre por você. O Senhor Jesus morreu uma morte coletiva. Era mil mortes, três mil mortes, um milhão de mortes, todas as mortes, todos os eleitos na morte dele. Ele pagou o meu e o seu pecado. Ele morreu. Isso aqui é o Natal. Jesus comprou na cruz todos e foi pago todos os nossos pecados. Eu me lembrei de seriado infantil que tem a bruxa com o caldeirão fazendo uma poção muito mirabolante e que ela coloca coisas nojentas lá dentro. E ela bota pata de morcego e ela bota dente de aranha e ela bota rabo de cascavel e vai botando bolhas e aquele caldo verde e ela aquele jeito de bruxa fazendo um caldeirão muito nojento com coisas muito nojentas e ela está fazendo uma poção mágica. A cena que me veio foi essa porque diz que quando Jesus foi morrer ele falava pai se for possível passa de mim esse cálice. E diz que ele insistiu se for possível passa de mim é o cálice da ira do nojo de todos os pecados. Ele tinha que pagar essa morte. Muitas mortes em uma só. Então ele pede se for possível tira isso de mim mas ele teve que beber aquele cálice com todas as suas desobediências todos os seus pecados todo esse seu jeito soberba tudo, tudo, tudo ele teve que beber seu orgulho sua altivez tudo, tudo como veneno ele teve que beber eu imaginei esse caldeirão da bruxa com todos os nojos do meu e do seu pecado ao invés de pata de morcego pega a sua idolatria pega o seu orgulho pega o seu nariz empinado pega a sua inveja pega a sua pornografia pega esse seu jeito aí falsa humildade pega tudo que é nojento em você bota no caldeirão e Jesus falou eu vou ter que beber tudo isso por causa deles e o pai calado e ele com aquela sopa de morte na frente dele e o que ele fez? Tingle Bell é Natal ele bebeu o seu e o meu pecado ele vindicou ele comprou de volta o direito de a gente ficar de bem de Deus vindicar isso uma amiga minha me perguntou Carlitos nesses pontos o que é vindicar? vindicar é comprar de volta é requerir o direito de volta tendo feito isso pode Satanás esposa qualquer um falar pra você pecador miserável você fala tudo pago na cruz do Calvário ele tomou até a última gota ele lambeu o prato no final ele pagou todos os pecados não vem me acusar não estão todos pagos em Jesus e aí vai mudando de um Natal de angústia com um Natal de celebração porque ele venceu todos os nossos pecados traz a sua pata de morcego traz o seu pé de aranha joga no caldeirão Jesus pagou na cruz do Calvário ele bebeu amém queridos? e desembocando então nessa vitória de Jesus ele não só vivia ele não só veio ele não só vindicou mas Jesus venceu e o final dos versinhos eu acho que eu não vou tomar muito tempo de vocês eu vou fazer aqui da leitura dos versículos de nove a onze meia dúzia de palavras e um outro texto que eu vou ler a nossa aplicação final e o fim desse sermão eu não vou precisar tomar muito o seu tempo porque Jesus venceu e agora ele é senhor então se Jesus vivia e a minha tese é ele é Deus Jesus veio ele é homem Jesus vindicou como servo Jesus venceu ele é senhor é ele que manda ele tem esse status e o texto diz assim ele pensa os dois de nove a onze pelo que também Deus o exaltou então tendo feito tudo o que ele fez agora diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o senhor para a glória de Deus pai queridos nenhum rei na história nasceu rei nenhum rei na história nasceu rei o príncipe de Gales qualquer um que aguardava uma vaga ele precisou nascer ele precisou crescer o antecessor a ele morrer e então ele herdar o trono e ser feito rei Jesus não ele sempre venceu ele é vencedor por natureza ele é rei ele é o pai da eternidade ele é o príncipe da paz ele nasceu rei nenhum outro foi assim Jesus venceu pagou tudo isso que a gente fez e voltou para junto do pai aonde intercede por mim por você ele é senhor eu te pergunto ele sendo senhor você está submetida ao senhorio ou submetido ao senhorio de Jesus o seu coração é submisso a esse senhor porque está dizendo aqui que ele é senhor independente de você crer ou não ele é senhor e está dizendo que todo joelho toca seu joelho irmão todo joelho dobrará diante dele inclusive o seu toda língua confessará ele fez mudos falar no final ele vai fazer mudo falar o senhor era senhor mesmo meu Deus e vai falar no duplo sentido meu Deus já casa caiu e meu Deus o senhor é Deus mesmo todo joelho dobrará toda língua confessará ele é senhor ele é se você não se submeteu a ele bota suas barbas de molho porque ele é senhor ele manda na coisa toda se na sarça a gente falou do episódio da sarça tem uma sarça em chamas e está dizendo que era a segunda pessoa da trindade que estava lá conversando com Moisés e ele fala tira a sandália que o chão que você está pisando é santo tudo isso aqui que existe é dele então tudo é santo e você está brincando no playground de Deus achando que a vida é sua achando que esse coração é seu achando que não é tem um dono disso tudo não é para viver do seu jeito é para viver do jeito dele e no final todo mundo de joelho todo mundo não é igual a campanha do racismo que a gente viu que alguns se ajoelham e outros sigam de pé todo mundo de joelho e em uníssono vamos confessar no 3 1, 2, 3 o senhor é o nosso senhor o senhor é Deus não vai sobrar nenhum não vai sobrar ninguém se você não faz parte desses ainda eu te convido a prestar atenção no texto que foi anunciado aqui nessa noite e eu quero encerrar lendo com vocês mais um trecho dessa meditação de Spurgeon que ele anuncia esse reinado essa superioridade do senhor Jesus ele diz assim ele vai dizendo a respeito do nascimento dele ainda com toda humilhação e a gente viu isso aqui ainda com toda humilhação que cercou o nascimento de Jesus houve muita coisa gloriosa envolvida nenhum outro homem teve um nascimento como Cristo de quem mais os profetas e historiadores escreveram como escreveram de Jesus qual outro nome está gravado em tantas placas como o nome de Jesus quem teve um rolo de profecias todas elas apontando para ele como Jesus Cristo filho de Deus quando Deus colocou uma luz no céu para anunciar o nascimento de um imperador de um presidente imperadores vem e vão mas estrelas nunca profetizaram os seus nascimentos quando foi que os anjos desceram dos céus e cantaram sinfonias no nascimento de qualquer humano nunca todos os demais são passado mas vejam há uma estrela no céu brilhando essa noite e se escuta um hino glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele Jesus quer bem Jesus nasceu Feliz Natal queridos vamos orar vamos fechar os nossos olhos vamos fazer uma oração o senhor faz uma oração pastor que o senhor e o senhor não Deus o exaltou sobremaneira e todo joelho, todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor diante de tudo que o Filho Eterno de Deus teve que passar e vivenciar para que você não tenha que passar você acha mesmo que se você adiar tripudiar dessa oportunidade você acha mesmo que naquele grande dia Deus vai te poupar não vai naquele grande dia por conta de tudo que ele passou e pelo modo como você viveu ele não hesitará não deixe para ter que dizer naquele dia que ele é Senhor embora naquele dia nós também diremos diga hoje curva-se hoje converta-se hoje arrependa-se hoje e diga que ele é Senhor da sua vida a partir de hoje e viva como servo dele a partir de hoje Deus bendito mais uma vez o Senhor Deus foi propício a nós pecadores falando ao nosso coração trazendo a nossa lembrança a nossa mente e ao nosso coração essa mensagem grandiosa essa mensagem maravilhosa o evangelho foi aqui anunciado a boa nova do céu chegou até nós aqui na terra a boa notícia do Senhor foi dada aqui nessa noite e ninguém aqui pode dizer que não ouviu a doce e maravilhosa mensagem do grande amor do Senhor nosso Deus demonstrado em Cristo Jesus portanto que haja salvação aqui nessa noite que haja conversão pessoas que se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus e na obra de Jesus realizado na cruz e que possam confessar agora mesmo que Jesus é o Senhor para a glória de Deus o Pai e assim sendo possam experimentar vida em abundância vida feliz vida em comunhão vida cheia de paz vida cheia de amor vida que é marcada por aquilo que Jesus fez por nós definitivamente de uma vez por todas nós oramos em o nome de Jesus amém amém eu quero convidar você a ficar em pé o pessoal da música para a gente cantar esse último hino esse último canto que nós cantamos eu quero convidar você a declarar essa verdade Jesus é o centro de tudo